Oi crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a história de Jesus e Bartimeu. Vocês conhecem Bartimeu? Ele era um homem cego que vivia na beira do caminho. Ô moça, você não tem uma esmola aí não? Pelo amor de Deus, me dá uma esmola, só uma esmola. Daí, um dia, ele começou a ouvir o barulho de uma grande multidão. Que barulho é esse? O que está acontecendo? Bartimeu, calma, calma. Esse barulho é de Jesus. Jesus, seus discípulos e uma grande multidão. Jesus? Eu já ouvi falar desse nome. Eu sei que tudo que eu preciso está nele. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Jesus, Jesus. Bartimeu, Bartimeu, ele não está desse lado não. Ele está para cá, vira, vira, vira. Isso, pode vir. Vai, parou. Aí, vai aí. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, para. Ele não vai te ouvir. Não adianta. Tem muita gente. Ele é um homem muito ocupado. Ele tem que prestar atenção na multidão. Eu sei que ele pode me ouvir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Jesus. Jesus. Ei, você. Eu? Eu? Não, aquele homem. Manda ele vir para cá. Bartimeu, ele te viu, ele te viu. Grita mais alto. Ele está me chamando. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mestre, mestre. O que você quer que eu te faça? Jesus, eu quero poder ver. Eu quero enxergar. Vá, a tua fé te curou. É impossível. Jesus. Jesus, eu não vou nem chegar. Jesus, eu estou enxergando. Olha a cor da minha roupa. Narradora, eu estou enxergando. Corra, corra, corra. Meu Deus, Jesus. Jesus, você é bonitão, hein? Caramba, Jesus, eu estou enxergando. Meu Deus, eu não acredito, Jesus. Eu te amo. Obrigado. Obrigado, obrigado. Jesus, eu vou te seguir. Por onde eu sinto, cara? O que o Senhor quer que eu faça? Eu farei, Jesus. Eu te amo. Eu não acredito, Jesus. Meu Deus, Senhor. Crianças, vocês viram a importância da gente persistir com Jesus até nós recebermos aquilo que Ele tem para nós. Então vamos para o nosso versículo de hoje? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Lucas 4, 18.